E aí, meu povo! Enquanto continuamos de quarentena e tomando, é claro, todos os cuidados, tomaremos também cuidado de nunca esquecer do quê? Do like! E você quer ser o nosso fã estandarte de ouro? É só clicar em Seja Membro, que aparece em qualquer vídeo do canal. Siga o passo a passo e tenha conteúdos exclusivos. Contamos com você! E hoje, vamos para Holambra, sentir a pureza das flores e ficar numa esquina de bar, tomando cerveja e trocando ideias com quem? Lu Pietro! E hoje, vamos para Holambra! Para o meu povo, semana dedicada aos desfiles de São Paulo aqui no canal. Tanto na resenha, quanto no Não Colô. E aqui, nós começamos com Leandro de Taquera, 2006. A nova Pacharágua do Samba orgulhosamente apresenta festas e tradições paulistas sobre as águas de um novo Tietê. Só de falar esse nome enorme do título do enredo, já me dá fadiga. Para quê? Não precisa essa coisa quilométrica. Enfim, o enredo é sobre as festas populares nas cidades banhadas pelo Rio Tietê. Não deu certo. Já começa dando ruim quando um dos leões do Abre Alas, para quem não sabe, o leão é o símbolo da Leandro de Taquera, engancha uma de suas garras nos spots de iluminação que estão presos ali no portal de entrada do Aembi. Dá uma olhada. Gente, olha o perigo dessa pessoa escalando a alegoria para tentar tirar a pata enganchada ali de cima. Olha isso. O pior de tudo é que ele consegue, né? Ele consegue, aí o carro Abre Alas se destrava e segue o desfile. Gente do céu. Bom, dá para perceber que logo no início, isso daí não ia acontecer a contento, né? Fora que são dois leões transventos, né? Gigantescos. Bonequentos. Horrorosos. Eu já estou me preparando, tá? Mas só daqui a alguns minutinhos, pois eu estou comendo doces da biquinha. Com licença, meu bem. A comissão de frente é interessante. Bonita essa fantasia de procissão. Com esse costeiro de pavões, tem o rosa, dourado, branco. Só que tem um problema. Ela está a léguas de distância do Abre Alas. E isso, para mim, caracteriza buraco. Oh, minha gente. Esse carro Abre Alas, que representa o carnaval na cidade de Barra Bonita, é dantesco. E olha que eu andei lendo por aí que ele é o melhor da escola. Que ele é bonito. Eu não sei aonde. Eu imagino o que está por ver. Ele me dá a sensação de falta de segurança, sabia? De tanto que ele saculeja. Cafonérrimo, inclusive. Mais um velho caso clássico de entulho de elementos, componentes e esculturas mal realizadas. Para que fazer uma coisa gigantesca dessa sem condições financeiras, meu Jesus? Faz um pequeno. Fica mais decente. Não. 7.3. Invadiram a mesa, tiraram papéis, tiraram notas, rasgaram notas. Essa fantasia do segundo casal de mestre Sali e porta-bandeira também é qualquer coisa, hein? Parece um resto de barracão Uma coxa de retalho de várias coisas, vários tecidos, várias penas Que eles foram colocando, costurando de qualquer jeito E deram pro segundo casal desfilar Muito desrespeitosa essa roupa pra eles, tá? E essa fantasia da folia em barra bonita Essa boia, esse barquinho Muito do chifre No conjunto, se você olha de cima assim, com essas penas artificiais alaranjadas Ela até funciona Mas de perto é aquele belo borrão Eu gosto dessa fantasia, Lupietro Ideal para pegar um ônibus lotado em Duque de Caxias Não acha? Não Vixe, problemas de evolução, olha ali Na frente do segundo carro Um buraco enorme Com meia dúzia de gato pingado ali na frente A destaque que vem no segundo carro representando Nossa Senhora Aparecida Tá com medo de cair, hein? Dá uma olhada ali Ela tá segurando ali no Santo Antônio com uma certa tensão Aliás, mais um carro ripilante, né? Olha só aquelas esculturas que estão ali atrás com o peito nu O problema não é ele estar com o peito nu O problema é o peito estar deformado Dá uma olhada ali Não parece um peito masculino Parece seio Parecem tetas Olha ali Todo mal trabalhado, mal feito, escangalhado Péssimo E é uma pena, sabia? Porque o samba da escola não é ruim É um samba que tem uma melodia até interessante A escola é alegre Não é aquele desfile sonolento Entende? A escola até tenta Só que esses problemas plásticos que a escola tem Mata tudo Vou navegar por esse rio De fantasias desfilar na passarágua Que esplendor Eu acho esse samba bem melhor Do que babalutim, tá? Nunca! Sala de Oxum, por exemplo Ela é simples, mas ela é bonita É que também não dá pra errar com Oxum, né? Só que assim, é uma ala gigantesca Que dá a sensação de espaçamento E atrás você percebe que existe um buraco na frente do terceiro O carro Entende? É um desfile todo craquelado nesse sentido Complicado E a musculatura? Ainda não tem musculatura Olha, você errar com o Iemanjá Complicado, hein? Mesmo sem dinheiro Esse terceiro carro é visível A falta de cuidado Que ele tem Gente, as esculturas são disformes E a Iemanjá do fundo Ela tem repartições visíveis Dá uma olhada O destaque que tampa a cara dela A falta de proporção Falta de várias coisas Oh, minha gente Fora os buracos, né? E é um desfile sujo Sabe? Cheio de gente onde não deveria ter Sabe? Tentando tapar buracos Que a escola vai deixando pela avenida Ai, 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 ai Como que quer ficar assim no grupo especial, meu lindo? Não fica, né? E esse helicóptero que fica em cima do desfile Soltando pétalas de rosa durante toda a passarela Pra quê? Ajudou a escola em alguma coisa? Não ajudou em nada E se a escola gastou dinheiro com uma coisa dessa sem necessidade Ela poderia ter gastado dinheiro Pra melhorar o desfile horroroso que ela está apresentando Traje típico, puro e simples Pra dizer que a fantasia não tá, né? É o caso dessa ala dos holandeses Que é mal coreografada, por sinal Cheia de buracos Eles parecem perdidos ali no meio Perdidos Eles vão e vêm, vão e vêm Uma confusione Olha, eu tô arrepiado Eu tô arrepiado Fora que eu tô sentindo que a escola tá correndo Além de buracos pontuais Ela tem problemas de andamento Ritmo Entendem? Gente, olha essa ala da festa do peão Aliás, esse negócio de rodeio, sertanejo Quase sempre não dá certo, né? Tem que ser muito bom pra isso O que não é o caso aqui De calça cinza, minha gente Cinza, parece aquelas calças de tergal Sem nenhum trabalhinho mais apurado Ai, ai, ai Esse costeiro medonho Com essa cabeça de cavalo Esse chifre Sem condições Oh, minha gente Eu tenho tanta pena Meu Deus, esse final é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na minha vida Primeiro tem essa ala na frente do último carro Simbolizando a parada do orgulho gay Com várias drags e travestis com roupas que elas trouxeram de casa Elas não tem culpa Deveriam ter arrumado uma fantasia pra elas Uma bagunça só Toda mal organizada Péssima Agora o pior de tudo não é isso É esse último carro que atende pelo nome de A maior festa do estado Bom, eu entendo que se tem uma ala representando a parada gay na frente A última alegoria daria continuidade no assunto, certo? Errado Eles aparecem com uma propaganda política explícita, gratuita Com esculturas vergonhosas, vexatórias e de muito Mas muito mau gosto Meu Deus, olha isso Uma das coisas mais horríveis em termos de escultura que eu já vi no carnaval de São Paulo Não tem como defender Olha essas escavadeiras, sei lá o que é isso, gente Trombolhosíssimas Esse tucano deformado E os políticos ali atrás O Mário Covas com as orelhas caindo Parece um boneco de terror, ele Da Casa de Cera, sabe? Daquele filme Então Gente E o José Serra com o Geraldo Alckmin ali atrás Tão deformados quanto Bonecões de Olinda mal realizados Eu tô chocado, sabia? Chocado O Carnavalesco deveria ter vergonha de ter apresentado isso Eu deixaria na concentração Deixaria lindamente Não pode acontecer um carro abrir alas nesse nível Não pode nem Acesso 3 acerta Nem Acesso 3 aceita este trambolho Essa coisa Porque é uma coisa, né? Vira da puta 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 Pois eu não acho não, viu? Eu acho essa alegoria de campeoníssima Nível mocidade alegre, tá? Em tempos bons Quer ir para o Uruguai? Quer ir para o Uruguai nela? Não Me recuso Agora me digam Senhores Tem como falar bem disso? Não tem, né? Eu espero que a escola tenha noção do que ela fez nesse ano Ela deve ter Desfile de paleta de cores pipolino de décima categoria, tá? As alegorias são todas Mas todas, sem exceção de nenhuma Principalmente a última Um achincalhe ao bom senso e ao bom gosto Fantasias idem Não vou me estender Evolução buraquenta Com problemas visíveis de andamento Um horror Um descompasso O que salva é o samba E olhe lá ainda, tá? A bateria passa batida sem a gente perceber que ela existe Desfile agressivo no sentido literal da palavra Ele agride quem está assistindo Uma pura falta de percepção plástica Estética E de como deve se comportar uma escola de samba Que quer almejar um futuro de sucesso no grupo especial Foi como eu disse Vai deixar isso na elite como? Não deixa, né? Ainda mais no ano em que quatro escolas foram rebaixadas Décimo terceiro lugar no meio da cara Com 286 pontos e meio A frente apenas da tatuapé e da gaviões Foi processo linda E trabalhou bastante pra isso Bem feito Tem o do anão Fez por merecer Seis pra ela E tá muito bom, tá? Sendo bonzinho Aí vamos lembrar 2001 Da Leandro de Taquera O desfile não é lá grande coisa Mas o samba, meu bem Cantado pelo pavarote do samba O rixa É um dos melhores da safra dessa escola Os seis segredos do rio Ariaú Amo! Os tambores da Leandro ecoarão A pacharela vai se transformar Não são guerreiros carapanas curupiras Essa é a minha tribo, ninguém vai me segurar Os tambores da Leandro ecoarão A pacharela vai se transformar Não são guerreiros carapanas curupiras Essa é a minha tribo, ninguém vai me segurar Alô você que está de bem com a vida Vem para a avenida desventar Sujada O problema é que ainda falta musculatura Império de Casa Verde 2011 Samba sabor cerveja Admirada a milênios A nova sensação nacional Um chá Com bolinhos Bom, as arquibancadas já estavam cansadas Eu posso dizer porque eu estava lá Nesse ano de 2011 E o Império de Casa Verde Sendo a última escola a desvelar Tinha que entrar na bota Mas não foi o que aconteceu A escola entrou muito morninha Muito levezinha Tinha que ser nervosa a entrada da escola Para levantar, para esquentar o público E não era o que estava acontecendo A gente estava ficando com sono Olha, falar sobre cerveja quase nunca dá certo A história das escolas de samba comprova isso A não ser em alguns casos bem isolados E aqui não deu certo Fora que a alusão ao patrocinador da escola Que no caso era a nova skin Estava muito cara, gente No título do enredo Em frases do samba A cada nova esquina Um cervejão Ai, gente Tem que disfarçar melhor isso, né? Acho muito feio Pois eu gosto muito desse enredo Cerveja é bem melhor do que enredo rococós Nunca! Eu acho melhor do que o enredo dos Impérios de 2007 Não é melhor? Onde? Nunca! Jamais Em tempo algum Mas eu tenho que dizer que uma das coisas que salvam nesse desfile É essa comissão de frente belíssima Chamada Porre dos Deuses Que mostrava o apreço dos deuses egípcios pela cerveja Egito sempre dá certo, né? É difícil errar E dessa vez Não foi diferente O desfile deveria ter seguido o mesmo apreço dessa comissão de frente Pena que isso não aconteceu Olha, esse carro abriá-las, ele é até bacana Mas eu acho que faltou uma grandiosidade maior Vocês entendem? Uma opulência mais bem tratada do Império Egípcio Eu acho ele muito escuro E ele tem alguns probleminhas de acabamento também Fora que tem algumas componentes ali do lado Que estão sem cabeça Dá uma olhada Fantasia bem questionável Seis Invadiram a mesa Tiraram o papel, tiraram notas, rasgaram notas Olha, o primeiro casal de mestres Sali Porta Bandeira tem uma roupa muito bonita Como beleza, ok Agora, o figurino dela é muito pesado Dá uma olhada Impede ela de bailar com graciosidade, com leveza Ela fica meio travada E isso tudo por conta da fantasia Muito bonita, mas que limitou os movimentos dela As fantasias são até bonitas Tem alas bem interessantes Mas o que eu não gosto num conjunto geral É a falta de criatividade Tem muita coisa que a gente já viu ali de concepção, de realização Em outras oportunidades Fora que algumas delas Algumas não Várias delas Tem costeiros pesadíssimos Que atrapalham na locomoção dos componentes Percebam aí Fora que é um show de coreografia na evolução, né De ponta a ponta A espontaneidade não existe Vai clarear, vem meu império A cachula do chamba pede a chaideira A mais nova sensação Faz do meu tigre campeão Esse samba, meu bem É o melhor que a escola apresentou até hoje, tá? Ele tá na sua playlist? Não Agora essa ala da poção mágica não dá, hein Complicadíssima Olha esse costeiro, gente Essa cabeça que tampa o rosto dos componentes Esse macacão preto com esse caldeirão pavoroso na cintura Nossa, eles parecem metalheiros Horrível Fora que falta mais brilho Precisava ter alguma coisa pra realçar, sabe? Um dedo de Midas ali Um toque de gênio Carnavalista 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 Não teve essa percepção Isso fica muito flagrante neste carro Que é o carro caça às bruxas Que eu acho muito ruim O pior de tudo que tem nele é a escultura da bruxa Não pode, gente O rosto dela é até bem feito Mas o corpo, olha isso Que falta de acabamento É um plástico preto Sei lá, um pano brilhante preto Jogado no corpo dela Nossa, complicado Um carro meio acinzentado também Não gosto Oh, minha gente É o Pietro Porém, entretanto Com tudo e todavia Tem esta ala Mega power bafônica, tá? Muito confortável Fantasia de barril Que maravilha Adoro Olha só os detalhes Você iria assim para Caicó? Não O editor tá falando aqui pra mim Engraçado que o enredo é a cerveja Mas cadê as cervejas? Realmente Tô aqui assistindo E tô vendo muito pouco do foco principal do enredo Que é a cerveja Complicado, hein? Olha as cervejas Ela começa a aparecer mais no desfile A partir desse quarto carro Mas aparece de uma forma bem pavorosa, né? Esse carro é ruim, gente Aliás, o nível das alegorias vai caindo Nossa, olha esses canos horrorosos Com esse barco mal feito ali no meio Ele é meio torto Simplório demais para os padrões do Império de Casa Verde, gente Não pode Nossa, e a narração fala desse barco que vem no meio do carro Esse barco alaranjado Todo feito de viluto Como se fosse a quinta essência do chiquê do universo Grande bosta Horroroso Pode ser feito cravejado de brilhantes A concepção dele é muito ruim 7.3 Invadiram a mesa Tiraram papéis Tiraram notas Rasgaram notas Fora que tem uns tanques de refinaria ali atrás Mas, ai Isso daí é anti-carnavalesco Não dá alegoria boa Pelo menos eu acho Pois eu não acho não, viu? Ideal para visitar Brasília Assim, desse jeitinho Não é mesmo? Não Eu disse que as fantasias Elas são muito boas Mas elas também vão caindo de nível Assim como as alegorias Bom, no final a escola faz uma homenagem à madrinha dela Que é a camisa verde-branco Por quê? Porque o camisa no ano de 91 Na inauguração do sambódromo Ela foi campeã ao lado da Rosa de Ouro Falando sobre a cerveja Numa das poucas vezes que isso deu certo Só que neste desfile de 2011 O Império de Casa Verde deveria ter tratado esse último setor com mais sutileza e bom gosto Porque ele é muito ruim Nossa! A ala de baianas, por favor Cafonérrima O camisa verde-branco merece mais respeito Esse último carro que também homenageia o camisa Também é questionável, viu? A escultura dessa loira ali na frente Lembrando o apelido pelo qual a cerveja é chamada É de gosto bem duvidoso O editor acha ridícula É, complicadinha Um tigre modesto Uma alegoria bem apequenada Para encerrar essa apresentação do Império de Casa Verde, tá? Desfile sonso Sem gosto, eu acho Sem vida Muito aquém do alto padrão que o Império de Casa Verde estava acostumado a entregar, viu? Plasticamente bem irregular Alegorias com alguns problemas de acabamento muito simplórias e de pouquíssimo efeito As fantasias do início são interessantes Mas depois vão degringolando ao passar do cortejo Retiro tudo o que eu disse sobre achar o conjunto de figurinos bonito num todo Não é Evolução fria e pouco vibrante A apresentação é muito burocrática e não configura nem de longe Uma possível volta da escola ao desfile das campeãs Me lembro de ficar apenas olhando nas arquibancadas Comendo uns churros e contando os minutos para acabar logo e ir para casa dormir Chata Sonolenta Isso acabou se refletindo na apuração Óbvio Onde a escola escapou de um rebaixamento por muito pouco Décimo segundo lugar com 265.75 à frente somente da Nenê de Vila Matilde e do Peruche Se transformando na pior colocação da história da gremiação até os dias de hoje no grupo especial Um belo de um tombo para uma escola que já estava acostumada a abrigar na parte de cima da tabela Certamente eles passam longe desse ano de 2011 e com toda razão Esquecível 7.8 para ela E tá ótimo Ai vamos tirar a Inhaca desse desfile de 2011 tá Vamos relembrar o primeiro campeonato do Império de Casa Verde no grupo especial Dois mil e cinco Uma solada Uma solada tá Amanheceu Desperta amor É um novo dia E com o chão vem meu império Nesse sagrado paraíso da alegria Amanheceu Amanheceu Desperta amor Desperta amor É um novo dia E com o chão vem meu império Nesse sagrado paraíso da alegria Escavando Escavando Continente E semana passada você votou E a imagem mais votada foi O carro genérico Paulo Barriano Tentando imitar o Cristo Redentor Não deu certo E hoje pessoal Qual aquela imagem hein O último carro com esse monte de bonecões Da Leandro de Taquera Ou esse carro aí bonecão também Que parece que tava bêbado Da Império de Casa Verde A enquete já tá lá nos stories do Instagram Vote por lá Tá certo? E é isso minha gente boa Terminando não colou Por aqui Prometendo voltar Numa próxima oportunidade Ok? Pelo Pietro Eu quero mandar beijinhos Para algumas pessoas Que se tornaram membros Pro Marcos Vinícius Andrade O Marcelo Vieira Santiago O Sérgio Andrade O Ademir Lúcio E o Ednei Polato Muito obrigado a todos Não esqueçam Ser membro é ser o fã E estandarte de ouro Então Seja membro também Tá bom? Beijitos! Um grande beijo Fui Até a próxima Então é isso Agradecemos muito Pelo carinho de todos vocês Não esqueça De se inscrever Ativar o sininho Dá um likezinho Olha só Semana que vem Não teremos no colou Mas teremos o Top 5 GC Até lá Um grande abraço Não canta tanto Mas faz muita força E vive entusiasmado São os motoristas Os motores Do carro Que vai abrir a lá Que vem Vocês não sambam Mas fazem muita força Com certeza Com certeza Não são a força da escola Entendeu? O motor O motor O motor São 30 motoristas Digo Pinheiro Já é 30 motoristas Aí O leão Passista Com os dois braços Quebrados Ou melhor Dedos dos dois braços Quebrados Ele quebrou num acidente Segundo o Tiago Me contou agora Pô minha gente Vai vai Com 8,69 Império de Casa Verde Com 8,67 Cancelada Décimo quarto lugar A Peruche Unidos do Peruche Parando essa festa Para o bloco Da Saideira O pessoal tá comemorando A arquibancada Deve ter muita gente Para assistir A última história Dessefile Mas nós vamos chegar aqui É o bloco Da Saideira Minha gente Está ótimo Que verdade Que verdade Com a gente Para o bloco Segunda Baixada Da Luz O carro teria dragões E demônios Expulsos do Tietê Para dar abrigo Ao arco-íris da alegria É essa surpresa Quebroso Não A surpresa É que ele Disse que não teria Que não teria nada Estava contido Não Que tem esse pedaço Do orgulho gay Que ele disse Que isso é um retrato De São Paulo Que enfim Na viagem Da escola Pelo Rio Tietê A viagem Terminava em São Paulo E é como uma coisa A viagem A viagem